E aí galera, eu sou o Ney Jesus da Empória da Pesca e hoje estou aqui para selecionar um kit de iscas articiais especialmente para você pescar os grandes tucunareias da Amazônia. Acompanhe! Moçada, aqui está o kit completo para vocês pescarem na Amazônia. Qualquer lugar que vocês forem pescar tucunareia amazônico, aqui esse kit vocês não precisam de colocar mais nada. Está 100% do que tem de melhor no mercado hoje e as iscas que eu mais tive resultado na Amazônia estão nesse kit. O kit ficou show de bola, foi feito com todo o carinho para vocês. Acompanhe aqui. Vou começar mostrando as iscas de superfície primeiro, tá? Vamos pelas Zaras, que é a isca de Zig Zag, um Zig Zara 130, que é uma isca muito boa do Nakamura. E a Zig Zara 110, que é essa aqui, que é o mesmo modelo versão um pouco menor que a gente usa até aqui na região. Isca muito boa, todo pescador tem que ter na caixa. Zig Zara 130, Zig Zara 110. Uma outra Zara excelente, é essa aqui, Dr. Spock, reto em dela, muito alto, levanta peixe demais. Já peguei muito peixe grande. Uma terceira Zara para colocar no kit de vocês. Uma próxima Zara, que ela também pode ser trabalhada como stick, é essa aqui, o Lourão da Loury. Realmente uma isca fantástica, trabalha em Zig Zag, você pode dar um toque mais forte, lá vai dar uma afundadinha tradicional do stick. Lembrando que essas três iscas que eu mostrei são nacionais, vem com garateia boa, essa também vem com garateia reforçada, não precisa de ser trocado. As iscas que eu vender para vocês, esse kit, que eu achar que a garateia é fraca, já vai trocado para vocês. Então vocês não precisam se preocupar com nada. É pegar a caixa, colocar na mala de viagem e ir para a Amazônia. Aqui é um Lourão cor exclusiva, cor arari, você só encontra aqui no Empora da Pesca. Uma quarta Zara. Aqui vou entrar na outra Zara, que é indispensável na caixa, que está pegando muito peixe. Ano passado eu peguei peixe demais nessa isca. É uma Zara com retlinzinho um pouco menor. É uma Zara clássica, você pode bater ela que ela não vai afundar, só vem na superfície. É a famosa Mad Dog da Yara. Levanta peixe demais, garateia bruta, uma cor mais linda que a outra. Fechou as Zaras. Entrando aqui em Jumping. Isso aqui tem que ter em qualquer caixa de pescador de Tucunaré, tanto na Amazônia como na região. É uma Rebel T20 Jump Minnow, que o pessoal apelida de Jompe Pino. Vai uma Osso. A garateia da Osso não é boa, já vai garateia trocada para vocês. Rebel T20 Osso. Uma réplica da Rebel que ficou muito boa. A réplica dela é um pouco mais estridente que a original. Original, ó genérica. Então aqui vai a Jompe Pino da KV, que é a isca fantástica. É uma Jumping. Jump ela Zara ou Estica, tá? Muito boa de ter na caixa. Uma isca que também é Zara e Estica. É uma isquinha um pouquinho menor. Quando o peixe estiver amanhã, vocês vão usar bastante. Já vi muito peixe grande sair 80 up nessa isca. É uma Joker 113 da Nitro Imports. É uma Zara. Ela tem uma boquinha aberta que vocês estão vendo aqui. Ela vem jogando água para frente. Levanta peixe demais, moçada. Tem que ter na caixa para a Amazônia. Usa aqui no Tucunaré na região também. É uma Zara Stick. Isso aqui jamais pode faltar. Isca do Nakamura. Sará Sará 120. É uma Jumping Stick. Um esticão clássico. Ela vem repicando em cima se você trabalhar mais rápido. Se trabalha lento, ela vem zarando. Se você der a toque forte e trabalhar como estica, ela vai dar afundada. Então é isca perfeita. Vem garateia boa. Tá no kit de os esticão para você. E para fechar os esticão, essa aqui que é uma isca que eu usei também esse ano e peguei muito peixe. É a Stick Nina 130 da Deconta. Olha o Rappling dela. O Rappling dela tem mais chocalho, tem mais esferas. Por exemplo, uma Sará Sará, o Rappling dela é mais seco. Olha essa aqui. Então realmente, pega bastante peixe também. Vem com garateia boa. Aqui fechou o Zara Stick. Continuando em superfície, Popper é isca que eu uso demais. Pega muito peixe, galera. Esse Popper da Shug Bug, da Storm, pega peixe demais. Você pode trabalhar ele mais cadenciado, toque, toque. Pode trabalhar rápido, toque, toque, toque. Ou pode trabalhar com toque de ponta de vara. Ele vem zarando e jogando água para frente. Popper da Storm, Shug Bug. E o segundo Popper que eu coloquei é esse aqui, que é o Olhete da KV. Popper bruto demais, top, resistente, aguenta o Zazu monstro. Também Zara, ele é muito parecido com a Pop Queen da Mariá. Então, dois Popper, não precisa mais que isso. Coloquei quatro iscas de L's para vocês. Coloquei uma isca da Yara, que é a Devassa, de 14 centímetros, que é o suficiente, com as garateias na barriga. Ela fica mais no horizontal, não fica tão no stick. Então, ela acaba sendo um arrasto muito mais fácil. Duas iscas do meu amigo Charles, da CCM. É uma Tormenta 135 e uma CCM Reaper, também 135, tá? Então, no caso, a CCM Reaper, ela é madeira e a Tormenta, ela é de ABS. Então, a de madeira, ela é um pouco mais leve para recolher. Porém, essa Tormenta de injetado dele ficou muito boa. E a quarta hélice que eu estou colocando é essa aqui, doutora hélice da KV. Que é uma hélice boa, uma hélice um pouco mais leve para arremessar, gostoso demais de trabalhar. Gosto muito dessa isca da KV. Quatro iscas de hélice é suficiente para levar. Eu levo mais, porque eu sou exagerado. Mas não precisa mais que isso de isca de hélice. Vamos entrar na subsuperfície. Uma subsuperfície que todo mundo tem que ter na caixa. Perversa, da borboleta perversa, você dá 3, 4 toques, ela afunda, a hora que você para, ela sobe. Em seguida, Curisco 110 do Nakamura, pega peixe demais também. A Curisco, ela é feita errática, quando você para, ela afunda. O contrário da perversa. Então, uma perversa, uma perversa, uma Curisco 110. E aqui, as duas birutas da De Conto, que também tem que ter na caixa. Estou colocando uma biruta 110, o peixe mais manhoso. E a 130, quando entrar, com certeza vai ser o grande. Quatro iscas de subsuperfície, perfeito também. Entrando agora em meia água, isso aqui tem que ter na caixa. É uma Bomber Long A16, moçada. Pega peixe demais. Ela é um pouco pesada para recolher, mas é muito funcional. Bomber Long A16, já vem com Garatev MC 6X, não precisa de trocar. Rapala X-Rap 12, dispensa comentário. Outra meia água, muito boa, no caso ela suspende, né? A Bomber, quando você para, ela flutua, porque ela é floating. Essa aqui, quando você para, ela praticamente para na altura. Rapala X-Rap 12. Continuando com meia água. Duas meia águas floating, que pega bastante. Esta Jocker Mino 135. Essa isca é uma isca da Maruri, que ela é idêntica à Iná 140, 135 da Marine Sports, tá? O rétling dela, ó, é seca, é um cilindro, ó. Bate bem seco. Flutua rápido também. Vai trabalhar com um metro, mais ou menos um metro e vinte. E uma Borá 12 do Nakamura, que tem que ter na caixa. Uma meia água que nada um pouquinho mais raso. Um rétlingzinho mais suave. Coloquei também uma Killer 115, que é uma meia aguinha menor, que eu já salvou pescaria. Pescaria que você bate tudo quanto é isso que não pega. Você joga uma Killer 115. Aqui, quando você comprar, ela já vai trocar das garatéias. Porque as garatéias para o Zazu, ela é um pouco fraca. Eu vou colocar uma garatéia mais reforçada para vocês. E vai essa garatéia também para vocês trocarem quando for pescar os Tucunoré Azul. Então, é a Killer 115, é a meia água pequena que eu coloquei. E uma barbeluda que eu coloquei que deu muito resultado, que também vai com a garatéia mais reforçada, é essa isca do Lory. É a Lory+. Essa isca, ele fez uma versão da Megabass R2. Ela trabalha uns três metros e meio, mais ou menos, quatro metros de profundidade. É a barbeluda que eu coloquei para vocês. Uma só barbeluda acaba não usando muito, tá? Moçada, e uma meia água que eu já estava me esquecendo. A Destroyer 115 da Yara. Não pode faltar na caixa. É uma isca que, nas últimas duas temporadas da Amazônia, pegou peixe demais. Então, não poderia esquecer de colocá-la no kit para vocês. Aumentou mais uma no kit, então. Destroyer 115. Ela é uma meia água, entre meia água e subsuperfície. Ratling bom demais. Isca maravilhosa. Pega muito peixe, moçada. De fundo, eu coloquei dois jigs. Os dois jigs que eu coloquei para vocês e dois jigs fabricados com a minha marca. Fabricado pelo Juninho, lá da cidade de Paranaíba, no Mato Grosso. Ele usa bucktail natural, tá? Então, são dois modelos. Esse com o rabinho mais compridinho, esse com o rabinho mais curto. Vai dois jigs desse aqui, com o anzol mustad, super resistente a sinox. Então, não vai abrir. Pelo menos dois jigs na caixa. E, para completar, esse é o snap de 120 libras com girador e sasami. Para trabalhar com as iscas de hélice. E eu costumo, na mesma isca de hélice, colocar o jig. Que o jig também torce a linha. Eu aconselho usar o snap com girador. Aqui é um pacotinho de cinco snaps, que é o suficiente dele com o girador. E aqui são dez snaps, que é o suficiente dele sem girador. Eu peguei só o giradorzinho para mostrar para vocês. O girador que eu uso. Que é esse sasami número um. Japonês, ele aguenta 189 quilos. Então, nunca vai estourar. E o snap meu, ele é duro para abrir com o dedo. Só que eu garanto que nunca um açú vai abrir ele. Só se você deixar ele aberto, para vocês perderem. E tudo isso vai dentro de dois estojos EP Fishing. Que são esses dois. É um estojo mais fundo. Ideal para caber essas iscas grandes. Olha como é que ficou legal. Isso aqui nós desenvolvemos em parceria com a Rochelle. Com o nosso marco fecho super reforçado. As divisórias deles são bem grandes. Então, dá para vocês dividirem bem. Então, como que eu mando ele assim? Eu faço as divisórias dessa forma. Coloco aqui no meio. E essa parte, destaco tudo aqui. Olha que legal que fica isso aqui, galera. Solta aqui. Solta essa vareta inteira aqui. Aqui, solta. E aqui eu coloco uma divisória mais larga. Só uma aqui. Para colocar as iscas de hélice aqui. Então, aqui cabe tranquilamente de 15 a 20 iscas. Aqui nesse kit, acho que deu 28 iscas. Vai 14 iscas em cada estojo. É só pegar o kit e levar para a Amazônia. Tudo que vocês precisam estão aqui. Só vai faltar carretira e vara. Beleza, galera? Eu fiz alguns vídeos há um tempo atrás. Sobre dicas de equipamentos para a Amazônia. Abri a minha caixa. Mostrei tudo que eu levo. Para vocês olharem, clique aqui no card. Vocês vão olhar. Acho que são três vídeos. É quase uma série. Então, assista quem vai para a Amazônia e não conhece. Que vale a pena. Beleza, galera? Para adquirir esse kit, basta acessar o site emporadapesca.com.br Barra Minha Pescaria. Vocês serão direcionados diretamente para o setor de kits. Lá vocês procuram o kit completo da Amazônia. Beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades. Dar um like aqui para nós. E nos acompanhar em nossas redes sociais. Valeu. Grande abraço. Amazônia.